Música Iniciando o ano de 2021, diretamente aqui da OAB Santos, nós vamos começar mais um ciclo de entrevistas. E hoje nós temos a honra de falar com o Dr. Maurício Aragão. É um prazer tê-lo aqui. Nós vamos falar sobre o mundo das perícias, né? Nas perícias que incorporam, não nas questões judiciais, mas também de proteção ao trabalhador que se acidenta. Enfim, a gente vai tentar traçar um paralelo aqui, vamos falar um pouco de pandemia também. Doutor, primeiramente é um prazer tê-lo aqui. O senhor acaba estando à frente das questões ligadas às perícias acidentárias, não é isso? Isso. Primeiro eu queria começar essa entrevista agradecendo o convite. Foi muito gentilmente feito através do Dr. Rogério Bacilli. E para mim é sempre uma coisa muito agradável falar sobre esse assunto de perícia. Eu sou originário do estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha chamada Barra do Piraí, fica ao sul do estado do Rio. E estou aqui já há 44 anos. Então já sou muito mais santista do que sul-fluminense. Então a perícia é muito interessante. Nós temos vários tipos de perícia, né? Aqui em Santos a gente tem uma coisa chamada Unidade de Perícia Médica de Santos, ou do Fórum de Santos. Essa unidade é a mais antiga, foi a pioneira no país e quase ninguém sabe disso. Ela foi inaugurada em 1980. Ela presta serviço sempre nos anexos aqui do Fórum. E ela foi pioneira nesse campo. Depois apareceram outras unidades de perícia ao longo do tempo, principalmente em São Bernardo, em São Paulo. Nós fomos até, de certa maneira, copiados até no Rio Grande do Sul, né? Mas é muito interessante chamar a atenção sobre isso, né? Definindo o perito, o que é o perito? O perito é um profissional nomeado pelo juiz, ou nomeado pela parte, pelo indivíduo que entra com a ação. Nesse caso ele já não é perito, ele é assistente técnico. E ele é um indivíduo destinado a examinar os autos e auxiliar o magistrado naquilo que o magistrado não sabe, que é a área médica. E é muito interessante porque o perito, ele vem do verbo perió, latino, ele significa examinar com atenção, né? Então, o perito é... vamos fazer uma correlação. O perito é como se fosse um investigador, né? Ele tem os autos ali, ele vai investigar e dar ao juiz a sua opinião. E também é muito interessante porque o juiz não está adstrito ao lado do pericial, né? De maneira nenhuma. O perito não é um divisor de águas em que o juiz tem que aceitar o que o perito fala. Por isso que o laudo pericial tem que ser muito bem fundamentado. A gente tem que trazer aqui até a importância disso para o telespectador. Qualquer demanda que exija uma perícia, geralmente a perícia e ao perito, o assistente do perito, independente das partes e tudo mais, mas é importante qualquer que seja a ação que precisa de uma investigação, seja ela com relação ao imóvel, seja ela com relação à área médica. Então, a importância de trazer para o telespectador, que a gente não fala só para os advogados. E eu pergunto aqui nessa questão pioneiro também, porque estava ligado muito à cozipa e tudo. É porque, assim, a Baixada Santista sempre foi uma área, foi não, e é ainda uma área muito industrializada. E principalmente Cubatão. Cubatão antigamente tinha 23, 24 indústrias. E essa área sempre foi muito delegada, porque a legislação começou mais ou menos em 78, que fala sobre acidente de trabalho, sobre doença profissional, doença do trabalho. Mas ela só foi inserida no nosso país mesmo a partir de 1980, 81. Então, quando começou a haver essa demanda de ações, foi preciso estabelecer um certo protocolo, um certo logística, logística hoje é um nome muito perigoso para ser usado em saúde, né? Mas foi utilizada, então, essa logística de fazer uma unidade específica para a área de acidente de trabalho. É, mas a demanda, ainda que houve uma diminuição do polo industrial, você tem a área do porto, entre outras coisas? Sim, claro. A demanda não diminuiu. Não, não diminuiu. Sabe o que acontece, Sérgio? É assim, quando você analisa uma ação acidentária, você vai analisar alguns aspectos. Por exemplo, você tem um acidente de trabalho, que é aquela ação inoportuna, inesperada, de um indivíduo que sofreu um acidente dentro desse ambiente de trabalho, ou até de trajeto, né? Mas você tem também um grande campo aí, que são as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Isso com a modernidade, ela não desapareceu, pelo contrário. Nós tivemos, quer dizer, há mais ou menos 8, 10 anos atrás, o aparecimento da LER. A LER era uma doença desconhecida há cerca de 15 anos atrás. Então, com a modernidade, começam a aparecer as doenças do trabalho. Eu posso dizer para vocês que uma doença que eu acho que vai aparecer muito são as doenças psicológicas, psiquiátricas, decorrentes do isolamento social do Covid. Vão aparecer muitas doenças. Tem a questão da pressão econômica também, se manter o emprego, tem a questão do... Até uma questão de assédio, para se... Sim, claro. Tudo compõe e a análise é feita através de perícia, lógico. É, perícia. É, através do... O perito, assim, ele precisa conhecer um pouquinho de legislação. O indivíduo médico, né? Estou falando de perícia médica, mas pode ser perícia contábil, outra coisa assim. No caso da médica, ele tem que ser um indivíduo que conheça bastante legislação, porque ele vai fazer uma... Uma, vamos dizer, uma conjugação entre a lesão e a profissão do indivíduo. Então, ele pode ser um bom médico, né? Saber muito, mas na hora que ele vai fazer o laudo, ele vai expressar aquilo de certa maneira escrita, ele tem que saber o que ele vai escrever para o juiz. É, vamos trazer um pouco até para as questões referentes à pandemia, né? Ah, agora houve um isolamento enorme, as empresas mantiveram seus funcionários em trabalho remoto ainda, e isso tem os dois lados. E será que isso aí vai ser apurado? Eu não sei quando exatamente pode terminar a pandemia, mas há uma luz no fim do túnel com vacinas. Isso, na retomada, depois de muita pressão, trabalho em casa, com os filhos, você acha que as demandas vão subir bem? Nós vamos ter aparecimento de surgimento, vamos dizer, de outras doenças em decorrência disso, porque o indivíduo fica isolado, há uma pressão, né? Ele tem que conjugar, principalmente as mulheres, né? Conjugar o trabalho de casa, o cuidado com as crianças e o trabalho de home office também. Então, você imagina, eu tenho pacientes, mulheres, que já estão se desintegrando em termos de aspecto psicológico. Crianças também é a mesma coisa. Isso é algo difícil, porque, por exemplo, quando você tem um forno dentro de uma empresa, do complexo da Cozipa, uma empresa grande, você tem lá o cuidado e as regras de segurança. Se não tomar o trabalho do acidente, está bem claro, determinado, quanto vai ser, quanto vai ser a lesão, ou acabar a morte para os familiares, enfim, tudo ligado a essa questão. Essa é uma questão já, é meio um fantasma, né? Uma pessoa ainda invisível, até para essa análise, porque você não sabe os efeitos que você possa ter em casa, e também a necessidade de manutenção do emprego, que pode, a pressão que possa ter, vai ser, para a análise, para os laudos, vai ser mais complexo, né? Você vê que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele aceitou o Covid como doença ocupacional desde que exista o nexo causal. Então, você imagina o perito avaliar isso, vai ser uma dificuldade. Como é que a gente vai avaliar se existe ou não existe o nexo causal? A não ser naquelas profissões que você tenha, vamos dizer, a relação com o vírus. Então, médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Aí, tudo bem. Mas vamos supor que um indivíduo de uma empresa diga que ele ficou com Covid porque a empresa não teve as suas devidas proteções em relação à transmissão da doença. Então, para o perito vai ser uma dificuldade muito grande. A unidade nossa, ela tem, hoje, tem 11 peritos, né? 11 peritos, sendo os 5 principais e o restante subsidiário ou de especialistas. A baixada toda ou sem? Nós fazemos uma baixada inteira, baixada inteira. Então, vamos supor que o indivíduo entra com uma ação dizendo que ele tem uma determinada doença. Se essa doença, vamos supor, entra com... Eu estou surdo porque eu trabalhava num ambiente ruidoso. Então, ele vai para o especialista, um perito especialista, que vai fazer um laudo específico daquela lesão. E depois ele passa pelo perito principal. Então, praticamente, são dois laudos para determinar e dar informação ao juiz para que ele decida se aquela surdez é ocupacional ou não é, causa incapacidade, merece a indenização ou não. É, eu tenho que deixar claro, os amigos que fazem acidente, os colegas que fazem acidente do trabalho são mais familiarizados com o tema. Mas, mesmo nós, colegas, que não somos da área ou telespectador ali, tem até essa ausência de conhecimento quando vai até requerer os seus direitos, até, porque quando vamos promover a demanda, já vai, precisa dessa análise. E com o surgimento da pandemia e essas questões, provavelmente nós teremos, serão pioneiras dessas ações, mas daqui para frente nós teremos uma, acho que uma caravana de ações aí, e vai sedimentar algumas questões psicológicas. Os laudos periciais, eles não se diferenciam muito, que é se trate de ação civil, ação trabalhista ou ação acidentária. O que o perito vai dizer no final é se existe, né, algum nexo causal e se existe incapacidade. É essa a função do perito. Para que isso chegue, não é o perito que dá a sua opinião, ele vai pesquisar dentro da doutrina, assim como o jurídico tem a doutrina jurídica, a médica também tem a doutrina médica. E aí ele vai analisar e fortalecer com informações, para que realmente aquela informação final, aquela conclusão pericial, chegue a juiz bem fundamentada. É, doutor Maurício, a questão é, nessa análise, depois do lado produzido, determinado a lesão, qualquer que seja o estado do indivíduo, mensurar isso através de indenização vai ser complexo daqui por diante, porque cada um é afetado de um jeito, e aí até a jurisprudência tomar uma grande forma. É, o perito, ele tem a responsabilidade de dizer ao juiz, de forma bem clara e fundamentada, se aquela lesão, ela foi provocada pelo ambiente de trabalho, ou, no caso civil, se foi, se houve nexo ou erro médico, por exemplo, as ações contra o hospital são muito frequentes, ele tem que fundamentar e dizer exatamente, bem com clareza, para o juiz, se aquela lesão é desse tipo. Para que isso aconteça, fazer um laudo não é coisa fácil, tá? Você imagina, vamos supor que um indivíduo entre com uma ação, dizendo que houve um erro médico, tá? Eu estou com uma ação dessa agora para fazer. Não lhe reação nada assim de trabalho, reação nada a parte civil. O indivíduo, a mulher foi fazer uma retirada de útero e sofreu uma perfuração de bexiga. Então, você vê, você vai na literatura, você tem 2,5% ou 3% de complicações. Então, você vai analisar, nesse caso, se houve imperícia, negligência ou imprudência. Você não vai dizer isso, você vai simplesmente afirmar para o juiz que possivelmente houve isso. Quem vai dizer isso, se houve imperícia, negligência, é o magistrado, é o juiz, na verdade. A gente fundamenta e diz, você vê, o ato médico, por exemplo, qualquer ato médico você tem complicações. Existe na literatura, esse caso que nós estamos analisando, é 2,5% a 3%. Então, eu não posso dizer que houve erro médico. Eu vou ter que analisar se houve imperícia, imprudência ou negligência. Isto é, se no ato médico, o colega médico, ele utilizou todos os mecanismos necessários para dar àquela paciente todas as condições científicas para que ela realmente fizesse uma cirurgia dentro dos padrões esperados. Vamos supor que o indivíduo que operou, ele não tivesse uma experiência naquilo. Então, isso a gente tem que analisar. E para isso, você tem que analisar todo o prontuário médico, você tem que levantar essa literatura. As literaturas não são nacionais, elas são em língua inglesa. Então, você tem que ler trabalhos. Então, esse caso que eu estou vendo, eu li nessa semana, 3, 4, 5 trabalhos internacionais. Eu tenho que ler para entender se é possível que haja uma perfuração como forma de complicação natural ou se houve essa culpa sobre a modalidade imperícia, negligência e progresso. Quer dizer, o trabalho é bem mais complexo do que a gente imagina, os laudos são. É, porque normalmente o leigo acha que o perito pode ser designado assim, ah, eu hoje estou trabalhando com a história e amanhã eu vou ser perito. Não é assim. Isso é uma área de atuação, precisa de uma área específica. Precisa estudar, precisa se atualizar. Para mim é mais fácil, porque eu me formei em advocacia. Então, eu sou advogado, eu trabalhei durante algum tempo nessa área de erro médico, para mim fica muito mais fácil. Mas a grande maioria não tem isso. É, há uma distância entre até o vocabulário jurídico e o vocabulário médico, há uma distância. E quando alguém tem aqui no meio da interlocução, fica muito mais simples, porque fala a mesma língua. Você serve de um tradutor, vamos dizer assim. Você faz a tradução do medicamento para o juridiquês, vamos dizer assim. Eu queria só para encerrar, porque o papo está muito bom, tem muita coisa para a gente conversar. casos concretos sempre surgem, né? Esses casos concretos é que vão ser divisores de água. E o perito tem, como o doutor colocou ali, a produção intelectual, de pesquisar, de trazer até novidades. E eu queria, para encerrar, que você deixasse aqui, tem um recado em relação à unidade, que você está à frente, aqui para o pessoal entender. Nós temos dentro do Fórum de Santos uma unidade de perícia médica, que está atuante na área acidentária. Essa unidade tem uma estrutura já formada com profissionais de grande experiência. Todos os profissionais médicos são profissionais de 20, 30 anos de medicina do trabalho, de saúde ocupacional. São profissionais que fazem um laudo com muito poucos quesitos suplementares, quer dizer, indagações dos advogados. Nós temos uma atuação muito de urbanidade. Isso faz parte até de uma humanização de atendimento, porque quando vem o autor, ele já vem dilapidado na sua área psíquica, porque vamos dar exemplos, porque o exemplo é importante. Um dia desse nós atendemos um indivíduo que teve alta do INSS, estava aposentado 18 anos, aí sem nenhuma crítica ao INSS, mas houve uma alta, então o indivíduo já chega para a perícia totalmente desagregado na sua função psíquica, na sua maneira de ser. Então, cabe ao perito sempre atender com respeito, com urbanidade, com humanização, e é isso que nós fazemos na unidade de perícia. Hoje nós estamos fazendo não na unidade. Devido ao Covid, nós estamos atendendo em consultório, com horário marcado, com todas as normas sanitárias, distanciamento. Então, hoje, nós sabemos até quando vai ficar isso, né? Mas hoje a gente faz em consultório. Eu quero agradecer a presença aqui, doutor Maurici, pela ilustração, pelas palavras, pela desenvoltura aqui que explicou para a gente a importância da perícia, que o nosso telespectador aqui, o nosso colega advogado também está tirando um pouco, tenho certeza que tirou um pouco das dúvidas aqui, como eu tirei também. E sempre está aberto o convite para a gente poder falar mais dessa área tão importante aqui, que faz parte, na verdade, mais um pilar dentro da estrutura do judiciário. Exatamente. O perito, eu sempre digo assim, a perícia judicial é um divisor de águas, né? Então, o juiz saneia o processo e aí vai para a perícia. Então, a perícia é um divisor de águas. E é um tipo de área que você tem que estar sempre estudando, porque as coisas mudam, a literatura muda, a maneira de ver aquela doença ou aquela doença do trabalho, ou até o ocidente do trabalho, vai mudando. Então, nós temos todo esse respeito. Eu me lembro que eu já apresentei vários trabalhos em congressos, falando da unidade. E eu sempre onde estou, eu sempre divulgo a unidade, porque eu acho que a gente tem muito advogado que nem sabe a preocupação que a gente tem de fazer um bom laudo, elaborar um bom laudo, para que as partes estejam satisfeitas, não só o autor, o advogado e o juiz também. Quer dizer, está lá o laudo bem elaborado para que o juiz decida. Eu sempre falo para os autores, quando vêm fazer exame, falam assim, olha, a minha parte eu vou fazer, agora a decisão é do juiz, né? E é assim que funciona. Obrigado, doutor, pela... Eu queria agradecer novamente, muito obrigado pela gentileza, pelo convite. Estou sempre às ordens, tá? Para qualquer coisa que queira falar sobre perícia ou outro assunto pertinente. Obrigado.